e aí pessoal tudo bom tudo bem queria abençoar você a sua família é eu sei que que esse primeiro vídeo aqui eu tô realmente gravando então é aqui mesmo e creio que todos vocês vinha ser abençoado colocado diante da tua esposa tá bom é eu vim aqui só para falar se você quiser se inscrever no canal se inscreva no canal para estar me ajudando a divulgar mais melhor conteúdo tá bom que Deus abençoe a todos e tem a ótima semana todos vocês